Eu vou contar uma experiência que eu tive em uma empresa que eu entrei. Eu entrei na empresa, né, e eu descobri muitas coisas, muitas coisas, né, mas eu fiquei quietinha, né, deixa quieto. Mas a empresa foi super abençoada depois que eu entrei, sabe, tipo assim, foi um rebuliço que deu e a gente vendia muito, era muito abençoado. E todo mundo ficou satisfeito e aquele problema que tinha foi selecionado, né, saiu aquela pessoa que estava atrapalhando o crescimento da empresa. E a gente, depois o chefe, o próprio chefe, quando eu fui falar, aí eu vou embora para outra cidade, ele chorou. Ele falou, Santina, eu estou com meu coração doendo porque você chegou aqui, essa empresa estava difícil. E você chegou e conseguiu conquistar, conseguiu levantar ela. Eu estou te despedindo, mas com meu coração.